Nossa Senhora, é o seguinte, galera, agora estou aqui na rua Lagoa Araucária, também complicado demais, por quê? Porque aqui, olha esse espaço, nós vemos aqui, tem o espaço aqui da rua, nós vemos que tem, inclusive, aqui um espaço de arena combate e tal, a galera também que faz aqui as suas atividades e tal, e não só por isso, é um espaço inteiro aqui, também residencial, e olha o perigo, isso aqui é um perigo, na verdade o cara já caiu no carro, esqueci relatos, para poder mostrar, e olha o problema que é, não só alguém, alguém também que pode vir, ao invés de balar, acaba caindo, quebrando a perna, se machucando, então, na verdade, assim, se não conseguir asfaltar, pelo menos que dê aqui uma tubulação necessária, está começando a chover de novo, imagina com a chuva, automaticamente alguém vai ter problema, então alguns tal já caíram, isso é muito perigoso, é importante também a Secretaria de Obras, exatamente com esse tipo, dar uma olhada nesse espaço, então essa rua Lagoa Araucária, agora sabemos para quê? Está criando uma erosão, e essa erosão está tomando conta da rua, ela é capaz de tomar, daqui a pouco ela vai vindo, você não consegue passar, dois carros aqui já não consegue passar, então, na verdade, nós teremos um problema, de dois carros não consegue, e daqui a pouco nenhum carro vai conseguir passar, galera, veja bem, esse é o espaço que nós temos, e esse aqui já foi tomado pela erosão, foram jogadas algumas pedras, algumas ajustes, até a comunidade já cortou um pouco dessa grama aqui, então é importante, tá, galera, a Secretaria de Obras dá uma atenção especial, aqui nós estamos aqui no bairro Lago Azul, na rua Lagoa Araucária, são vários estradas, então é legal um pente fino, trazer toda a equipe da Secretaria de Obras para dar uma avaliada em todas as ruas aqui, ok? Além da Secretaria do Meio Ambiente, também com corte aqui da grama, né, que está alto e nome, beleza? Então também a nossa reivindicação chega para o nosso gabinete, nós vamos aqui para dar uma olhadinha, mostrar a possibilidade e reivindicar da comunidade que seja atendida, o quanto antes, beleza, galera? Estamos aqui!